Fala pessoal, sou Daniel Damião, designer de produtos da X11 e hoje eu vou falar com vocês um pouquinho sobre a jaqueta Evo 4 uma super jaqueta 2 em 1, ideal para utilização tanto em cidade quanto em estrada. Mas antes de continuarmos, inscreva-se no nosso canal caso não seja inscrito ative o sino de notificação para ficar ligado em todas as novidades e lançamentos. Bora conferir? Com design esportivo, moderno e agressivo, a jaqueta Evo 4 é uma jaqueta ideal, como eu já disse, para utilização em ruas e estradas. A escolha dos tecidos foi pensada exatamente para ser altamente resistente à abrasão, como por exemplo, parte externa onde tem maior possibilidade de contato com o chão em poliéster 900D. Da mesma forma, o restante da construção em 600D e 300D na área que precisa ser mais leve. E ainda, tecidos flexíveis e com resistência à abrasão nas zonas mediais dos braços, costelas e também no abdômen. Alguns painéis elásticos nos cotovelos e na parte de trás dos braços. E falando do interior dessa jaqueta, temos uma membrana de impermeabilização e uma canaleta antichuva que fica atrás do zíper frontal, tornando-a 100% impermeável. O zíper frontal reforçado possui um puxador, assim como os bolsos, ergonômico. Esse puxador facilita muito para quem está com luva ao vestir, subir e descer o zíper. E atrás desse zíper, a gente encontra o grande diferencial desse produto, que é uma jaqueta térmica, removível e casual, assim como essa que eu estou usando. Com dois bolsos para as mãos e impressões refletivas no peito e nas costas. Podendo ser utilizados tanto sobre a moto, dentro da jaqueta, como fora da moto, em qualquer circunstância. Dessa forma, a X11 entrega para você uma jaqueta dois em um. A EVO 4 possui uma gola alta e o seu interior é feito em fleece e neoprene, tecidos macios e confortáveis, principalmente para pilotagem de longa duração. O peixe com botão possui cinco níveis de ajuste e se mantém aberto com o sistema de magnetismo. Outro ponto que gostaria de citar são os bolsos externos com puxador emborrachado, igual o do zíper frontal e também os bolsos internos, que são ideais para guardar os pertences que gostaríamos de manter protegidos da chuva. Um bolso na altura do peito, um bolso largo na altura da cintura e costelas e do lado esquerdo no formato do celular. E para melhorar a respirabilidade, a ventilação desse produto, aplicamos duas entradas de ar superiores na altura do ombro, um pouco mais acima do que na versão anterior. Assim como ventilação nos antebraços com controle de abertura. E para tornar esse fluxo de ar mais funcional, abrimos também duas saídas de ar na altura dos ombros na parte traseira. As proteções internas de ombros e cotovelos possuem certificação europeia. Ela também tem um protetor de costas em EVA. E por falar em EVA, algumas áreas com relevo em EVA, que também ajudam na absorção do impacto. Um outro diferencial que chama muita atenção nessa evolução da linha EVO são os protetores rígidos em polipropileno do lado externo, que também são cobertos com uma camada de alumínio anodizado. Outro ponto de segurança que também faz a diferença são os pontos de refletividade no peito, no antebraço e também no ombro na parte traseira da jaqueta. A jaqueta da X11 EVO 4 está disponível na versão masculina, na cor preta, dos tamanhos P ao 6G. E na versão feminina, na cor preta, do tamanho P ao 4G. E na cor preto com detalhe rosa, do tamanho P ao GG. E aí, gostaram do vídeo? Gostaram dessa super jaqueta EVO 4 da X11? Espero que sim! Deixe seus likes e comentários aqui embaixo. Muito obrigado e até a próxima!